Vamos começar nossa mentoria, então, de matemática e raciocínio, tá? Muita coisa legal pra ver. Vamos ver uns temas em comum aí pra SIDASC, pra LESC, prefeituras, também pessoal da guarda de fazenda, tá? Uns temas clássicos, assim, de prova, de concurso aí que a gente tem que ficar fera. Tá? E vamos começar falando. O primeiro tema que eu selecionei pra gente conversar, gente, que é a questão de lógica de argumentação. Tá? Então, vem comigo aqui, vem comigo, vamos ver o passo a passo aqui da coisa e vamos resolver umas questões aí bem legais, tá bom? Então, ó, falar um pouquinho de lógica de argumentação, tá? Essa é aquela questão de proposições e conectivos, né? Que daí a gente tem que descobrir as coisas ali a partir das dicas que o enunciado dá. Questão super clássica, tá, gente? Mas, assim, ó, o que eu queria que vocês lembrassem é que eu tenho alguns conectivos. Eu tenho o O, tenho o E, tenho o C, então, sei somente C, né? E a gente tem que saber... Não precisa decorar a tabela, tá, gente? Essa é uma tecla que eu sempre bato. Nessas questões de lógica, tu não precisa ficar decorando tabela verdade. Mas a gente tem que saber a regra de cada conectivo. Como é que funciona o O, como é que funciona o E, como é que funciona o C, então... Show de bola, André. Obrigado. Valeu. E isso que eu vou colocar pra vocês aqui, tá, gente? A gente vai relembrar como é que funciona cada conectivo e depois a gente vai resolver umas questões aí sobre lógica de argumentação, porque isso vai cair, tá? Isso vai cair pessoal da SIDASC aí no domingo, isso vai cair também mais no futuro, né? Um futuro um pouquinho distante ainda, pessoal da SIDASC, tá? Guarda de Fazenda, isso cai também. Enfim, gente, olha só. Deixa eu colocar as regrinhas aqui dos conectivos. Tem o O, tem o E e tem o C, então, que são os três mais tops, assim, pra prova. Tá, o que eu queria que vocês lembrassem do O, gente? Eu queria que vocês lembrassem que no caso do O, pra uma afirmação com o O ser verdadeira, eu preciso que pelo menos uma, pelo menos uma das afirmações seja verdadeira. Isso tem que lembrar, tá? No caso do O, pro O ser verdadeiro, eu preciso que pelo menos uma seja verdadeira. Deixa eu dar um exemplo aqui no quadro, tá? Pode ser que caia, e já caiu também a FETES e já trabalhou com isso, uma questão que junta raciocínio e matemática. Olha só que delícia, gente. Uma questão que junta raciocínio e lógico com matemática não pode ser uma questão ruim, né? E daí aparecia uma coisa mais ou menos assim. Quer ver? Por exemplo, menos três ao quadrado é igual a menos nove, tá? Menos três ao quadrado é igual a menos nove, ou sete é um número primo. Número primo. Aí isso é uma proposição. A gente tem uma proposição que apareceu o OU aqui, né? O nosso conectivo é o OU. E a pergunta da prova é, será que essa proposição é verdadeira ou será que ela é falsa? Aí, cara, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar uma por uma. Vamos analisar essa primeira aqui, vamos analisar essa segunda aqui, e vamos lembrar principalmente da regrinha do OU, né? Colocar o OU um pouco maior aqui. A regra do OU é que eu preciso de pelo menos uma, né? Se eu tiver pelo menos uma verdadeira, aí essa frase com OU vai ser verdadeira. Tá? Então, por exemplo aqui, gente, será que essa primeira aqui, menos três ao quadrado é igual a menos nove? O que vocês me dizem? Será que isso tá certo ou será que isso tá errado? Em outras palavras, galera, o que significa elevar um número ao quadrado? É a potenciação que pode cair na prova de vocês, hein? Elevar um número ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo. Tipo 10 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 20, pelo amor de Deus, gente. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Menos 3 ao quadrado é a mesma coisa. Eu vou pegar o menos 3 e vou multiplicar por ele mesmo. Tá? Então quanto é que vai dar menos 3 vezes menos 3? Isso, né? Tem que tomar cuidado com a multiplicação, gente. Multiplicação menos com menos dá mais, né? Então menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Fechou? Então essa primeira afirmação aqui, ela tá falsa. Isso aqui é falso, porque na verdade não é menos 9. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Ok? Aquela regrinha de sinais, né? Na multiplicação menos com menos dá mais. Mas calma, nem tudo tá perdido. Porque tem essa segunda aqui que a gente tem que analisar também, ó. 7 é um número primo? Ai, prof, mas eu não lembro o que é primo, pô. Pois é, então vamos relembrar. Isso é importante, velho. Número primo é aquele número que só dá pra dividir por 1 e por ele mesmo. Tá? Vou repetir. Número primo é aquele número que só é divisível, só dá pra dividir por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 10. O 10 não é primo, de jeito nenhum. Porque o 10 dá pra dividir por 2, dá pra dividir por 5. Tá? Agora, tipo o 7, né? 7 dá pra dividir por quanto? Só por 7 e por 1. Né? Então só dá pra dividir por 1 e por ele mesmo. Diz que o 7 é número primo sim, verdadeiro. Aqui vai ser verdadeiro. Aí, consequentemente, olha só o que tá acontecendo. No caso do ou, eu preciso de pelo menos uma, né? Pelo menos uma verdadeira. Nesse caso, eu tenho ou não tenho? Pelo menos uma. Tenho, né? Então essa grandona, essa composta, ela vai ser verdadeira. Ok? Por isso que eu tô falando, gente. Tu não precisa numa questão desse tipo ficar Ah, tabela verdade, tabela verdade, V com V, F. Não. O que tem que lembrar? Tem que lembrar da regrinha de cada conectivo. Se tu lembrar da regrinha de cada conectivo, tu vai conseguir se virar na questão. Tá? Qual que é a regra do ou? Vamos voltar aqui, ó. Isso é super importante. A regra do ou é que eu preciso de pelo menos uma verdadeira. Se eu tiver pelo menos uma verdadeira, o ou vai ser verdadeiro. Tá? Depois tem o e. O e, eu sempre brinco que o e é mandão, né? O e é aquele conectivo mandão. Tá? Então se eu falo pra vocês assim, ó. Façam a questão 5 e a 7. O que eu tô querendo? Eu tô querendo que vocês façam todas. Que vocês façam as duas. Tá? Então no caso do e, gente, o que a gente precisa é que todas sejam verdadeiras. O e só vai ser verdadeiro quando todas forem verdadeiras. E tem o centão também. O centão, cara, é campeão de concurso. Demais, demais, demais. Cair em concurso. Eu tô gravando umas aulas pro nosso banco de aulas aqui. E aí eu explico todas essas regras, tá, gente? De onde é que vem. Do exemplo prático. Pra vocês entenderem bem isso aqui. Mas assim, ó. Numa revisão zona, né? Numa mentoria, num aulão. O que você tem que lembrar é a regrinha de cada um, tá? Então o ou, eu preciso de pelo menos uma. O e, eu preciso de todas as verdadeiras. E o centão é aquela regra da Vera Fischer, lembra? Só tem um caso, um caso, opa, só tem um caso do centão que é proibido. E esse caso é Vera Fischer, é VF. Tá? Então no centão, o único caso que não pode, o único caso que é proibido é VF. Se tu souber, se tu lembrar, na hora da prova, essa primeira dica, essa segunda dica e essa terceira dica, tu consegue se virar em praticamente todas as questões de lógica de argumentação. Tá? Eu selecionei duas aqui pra gente trabalhar. Uma FGV e outra FEPESI. Tá? Mas assim, ó. É bem, são bem padrões, tá? Questões padrão mesmo e questões que se tu soubesse, se tu entender bem, tu consegue se virar nas provas aí. Então vamos lá, gente. Vamos resolver junto. Colocar a primeira aqui. Essa é FGV. FGV tá dizendo o seguinte, olha só. Walter fala sobre seus hábitos no almoço. Tá? E tem algumas premissas aqui, né? A gente chama de premissa, é aquela afirmação que a gente assume, que a gente não vai ficar discutindo. Tá? Então o que o Walter falou? Walter falou como carne ou frango. Como carne ou frango, tá escrito aqui. Como legumes ou não como carne. E como macarrão ou não como frango. Tá? Então tem as três coisas que o nosso amigo falou, que a gente vai aceitar que é verdade. E aí o enunciado, gente, olha só o padrão, o tipo da questão, né? O enunciado vai dar uma diquinha. E a partir dessa diquinha, a gente vai descobrir as coisas. Tá? Então a diquinha é, certo dia, Walter não comeu macarrão. E daí partindo aqui do não comer macarrão, a gente vai descobrir o que é que ele comeu. E assim, essa questão é muito, muito massa, é muito top de fazer, cara. Tá? Então vem comigo. Gente, assim, ó, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa que vocês não estão entendendo, tirar uma dúvida, trocar uma ideia, fica à vontade, tá? Comenta ali no chat mesmo. Eu não gosto assim que a mentoria seja uma palestra, tá? Eu quero que vocês participem mesmo para a gente trocar uma ideia, para ser bem útil para vocês. Mas vamos encarar essa questão, então? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocar essas premissas aqui no quadro, que daí a gente vai resolvendo, fica mais fácil de acompanhar. Tá bom? Então, olha só. Meus queridos, minhas queridas, o que o enunciado está dizendo para nós? O enunciado está dizendo, primeiro, uma frase com ou aqui, apareceu uma frase com ou. O nosso amigo Walter, ele come carne ou frango? Vou colocar aqui, carne ou frango? Se a primeira, isso aqui é verdade, tá? A gente vai assumir que isso aqui é verdade, o ou significa que eu tenho pelo menos uma verdadeira, né? Não sei qual, mas eu tenho pelo menos uma. Depois o enunciado falou que o Walter come legumes, 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 ou não come carne. Tá? Legumes ou não come carne. E, finalmente, a terceira premissa está dizendo que ele come macarrão. Macarrão. Ou não come frango. Não frango. Queridos, queridas, o que eu fiz até agora? Só organizei. Tá? Peguei as informações aqui do enunciado, coloquei no meu rascunho, isso eu recomendo fazer na hora da prova, porque fica mais organizado. E agora é a parte legal, agora que a gente vai descobrir o que o Walter está comendo. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai partir dessa diquinha que ele deu aqui, ó. No enunciado vai aparecer uma dica, vai aparecer um ponto de partida. Tá? O que o enunciado está falando nesse caso é que o Walter não comeu macarrão. Se ele não comeu macarrão, gente, o que é que eu faço? Bom, se ele não comeu macarrão, eu já sei que macarrão aqui vai ser falso, né? Porque o enunciado está dizendo que ele não comeu macarrão. Tá? E agora, gente, é aquela hora de parar tudo, parar tudo, e a gente fazer junto. Tá? Vocês vêm comigo para a gente fazer junto? Que agora vai ser legal, cara. Agora vai ser top. A gente vai descobrir uma por uma, dica por dica a partir daquela diquinha inicial. Quer ver? Vem comigo, olha só. Que conectivo é esse, galera? Isso aqui é um... É um ou, né? E a regra do ou é que para o ou ser verdadeiro, eu preciso de... pelo menos uma verdadeira. Isso eu vou ficar insistindo até o final. Isso tem que estar no sangue, tá? Para o ou ser verdadeiro, eu preciso de pelo menos uma verdadeira. Se essa aqui é falsa, automaticamente eu já sei que essa aqui vai ser verdadeira. Ahá! Já descobri a primeira coisa, ó. Já descobri que ele não come frango. Tá? E agora continua, né? A gente já sabe que ele não come frango. Se ele não come frango, aqui em cima o frango vai ser falso. E aí eu vou de novo pensar no ou. A regra do ou é que eu tenho pelo menos uma. Ahá! Como o frango é falso, o que vai ser verdadeiro ali, gente? A carne, né? A carne vai ser verdadeira. Aí a gente já descobriu que ele come carne. Ó! Aqui embaixo está dizendo que ele não come carne. Então aqui vai ser falso. Fechou? E de novo eu tenho o ou. Regra do ou? Pelo menos uma. Pelo menos uma verdadeira. Né? Então legumes ali vai ter que ser o quê, galera? Legumes vai ter que ser V, né? Aqui vai ter que ser V. E aí acabou, gente. Aí está resolvido. A gente descobriu todas as coisas a partir daquela diquinha inicial, né? A partir daquela diquinha inicial a gente descobriu o resto. Cara, esse tipo de questão chama lógica argumentativa ou lógica de argumentação ou dedução, entendeu? E aí qual que é a ideia? A ideia é, a partir do enunciado, a gente ir descobrindo tudo o que aconteceu. O que tem que saber? Regra de conectivos. Como é que funciona o ou, o e, o c, então? Aí a gente consegue chegar lá. Nesse caso, o que é verdade? Comeu carne e legumes, né? Comeu carne e legumes e não comeu frango. Tá? Então, se tu olhar com calma as alternativas, é a letra... Letra D, né? Comeu legumes e carne. É isso aí. Tá? A alternativa certa fechou a letra D. É isso aí.